Bom dia, boa tarde, seja onde estiverem, e aos nossos ex-alunos, bem-vindos à nossa conferência de segurança. Sou Shannon Smith, diretora de envolvimento e de prática no Africa Center e serei moderadora. Muito obrigado. Os senhores representam 27 países, várias profissões, alguns são da área militar, outros civis, alguns homens, outros mulheres, representam, portanto, todo o setor de segurança. É um grande prazer tê-los aqui. Vamos começar uma série de seminários virtuais sobre mulheres no avanço de segurança. Quanto à interpretação, de novo, tem ali um botão em que pode-se escolher a vossa língua. Vou passar agora a palavra à Kate para lançar a nossa discussão. Bom dia, colegas, ilustres, amigos, ex-alunos, alunos. É um grande prazer dar as boas-vindas para todos ao nosso seminário sobre a paz e segurança. O Centro Africano faz parte do Departamento de Defesa. Estamos situados na Universidade Nacional de Defesa, em Washington. Somos um fórum para investigação e o intercâmbio de ideias para aumentar a segurança através do fortalecimento, do reforço de instituições e prestação de contas. Nós buscamos um melhor entendimento entre as partes, espaço para diálogo e aprofundamento das nossas relações e catalisar as soluções estratégicas. Estamos muito animados para prosseguir com esse debate. A Yolanda, o general, estamos muito... É um grande prazer tê-los e vamos agora passar a palavra de novo para a nossa moderadora, Sheila. Muito obrigado, Kate. E, novamente, bem-vindos os nossos ilustres panelistas, A Excelência e a Embaixadora Mohamed e a Dra. Yolanda. Podem escolher inglês, francês ou português. Para apresentar uma pergunta, se tiver algum problema técnico, é só digitar a sua pergunta na função de chat. E vamos começar agora a analisar o papel de gênero em segurança. E vamos começar com a Dra. Karen Frank Kelly. Temos um painel ilustre. As biografias completas estão no website, mas vou falar um pouco, que não fará justiça a essas pessoas ilustres. A Embaixadora Fatima Farraff é observadora da União Africana e das Nações Unidas. Além disso, o mandato dela inclui desenvolver e manter relações institucionais entre a União Africana e as instituições das Nações Unidas, coordenando o grupo africano nas Nações Unidas. Também assegurar a monitoria, a implementação e promoção das decisões a nível das negociações multilaterais. Antes disso, ela teve uma carreira em paz, segurança e desenvolvimento socioeconômico e gestão de projetos nos setores público e privado. Ela tem pedigree acadêmico muito extensivo e ex-aluna aqui do Africa Center e muito querida por nós. O Tenente-General Diop é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Senegal. Antes disso, era assessor do presidente e já serviu como chefe do Estado-Maior e vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Como piloto, já voou acima de 7 mil horas. Ele é um grande estudioso e profissional, com muitos estudos e um parceiro do Africa Center. Foi um bolsista do Woodrow Wilson Center, onde ele pesquisou o setor de segurança da África e publicou vários artigos sobre a estratégia e relações civis-militares em África. E também está a estudar para o seu doutorado no Centro de Diplomacia e Estudos Estratégicos. A doutora Jolande Buca é professora assistente da Queen's University em Nova Iorque. E ela tem várias publicações sobre segurança, base de segurança. Ela tem um doutorado em relações internacionais na American University em Washington. e faz a pesquisa, investiga as ex-combatentes na África Central e já trabalhou com agências de segurança, o USAID, o Departamento de Desenvolvimento Internacional, a ONU, o Centro para Estudos Internacionais Estratégicos e o Centro de Estudos Estratégicos. E são esses nossos ilustres companheiros aqui. Estamos todos aqui reunidos à medida que o mundo marca o vigésimo aniversário da Resolução 1325, que lançou a agenda de base de segurança às mulheres. E quero começar as perguntas ao embaixador. Embaixador, o senhor poderia falar sobre como o senhor vê o envolvimento das mulheres e a consideração de gênero, como o importante é o envasamento de segurança, e como o senhor acha que estamos indo até agora, como vão indo as coisas nesse sentido. Muito obrigada. Deixe-me começar por dizer bom dia a todos, especialmente a todos os ex-alunos, através do continente e o mundo, e com certeza os meus co-panelistas. É um grande prazer conhecê-los e estar com os senhores hoje. E agradeço ao Africa Center por esse convite, especialmente quanto a essa questão muito relevante, já que marcamos o vigésimo aniversário da Resolução 1325. Temos organizado várias atividades aqui e na ONU e em todo o mundo, aliás. Isso também marca um ano importante na agenda africana, é uma agenda de silenciar as armas para estabelecer condições para desenvolvimento no continente. e isso é um bom vínculo para a gente, a Resolução 1325, a silenciar as armas via colocação da questão de mulheres, paz e segurança no centro do processo de paz e a participação importante das mulheres e a violência contra as mulheres e as raparigas no centro das questões. Quanto à União Africana, nós temos tomado vários passos concretos em termos de integrar a agenda a nível das nossas prioridades globais. A Carta de 1325 tem sido incluído em vários dos nossos instrumentos, com inclusive o protocolo da Carta Africana de Direitos Humanos e a declaração sobre a igualdade de gênero. E em todos os aspectos, na arquitetura de paz e segurança da ONU, Há várias cláusulas regionais, também no sentido das comunidades econômicas. Em termos dos nossos esforços e o que estamos a fazer para responder à senhora diretamente, recentemente nós desenvolvemos vários planos de ação nacional que permitiram que pudéssemos incorporar as lições aprendidas para os nossos planos de ação, que incluem alguns ministérios a tomarem posições de liderança, reconhecendo que há um grande número de responsabilidades que incluem e assegurar que estamos a financiar essas iniciativas. A despeito desses instrumentos, esses avanços, a implementação continua, quer dizer, continuamos com muito pela frente em termos de implementação desses programas. e no sentido das realidades que no terreno temos muitas lacunas a preencher. Visto isso, eu gostaria de mencionar que posso falar de alguns êxitos, alguns sucessos que conseguimos realizar, pelo menos a nível da União Africana. Se permite-me mencionar primeiro, ao ver algumas dessas lacunas, nós aumentamos alguns dos nossos esforços para fazer as mulheres co-parceiras no preparo de participar nos esforços de mediação. Realizamos várias missões de solidariedade, como, por exemplo, entre a União Africana e a ONU, e adotamos essa abordagem de orientação à ação para assegurar que, aos níveis mais elevados, estamos a servir as comunidades e as mulheres que estão na frente e do esforço de unir as pessoas e discutir as realidades do terreno. Essas missões iniciaram-se em 2017 e demonstraram claramente que a questão de violência contra as mulheres continua, incluindo o uso de mulheres e raparigas como atentados suicidas com bombas, e isso requer estratégias que são sensíveis à questão de gênero. e então são várias abordagens que estamos a utilizar também. Enquanto à proteção, começamos a implementar alguns dos compromissos de WPS, vinculando esses, como também a participação, e estamos a utilizar esses esforços para lançar o que chamamos de a mediação de redes de mulher para a ação. Eu sei que muitos já conhecem esse projeto. Também fizemos parceria com a parceria sobre a estrutura de paz e segurança para assegurar que a liderança das mulheres em paz, segura e desenvolvimento esteja na linha de frente. Temos também a rede de liderança das mulheres, que é reconhecido pelo Conselho de Segurança 2457. vou terminando por aqui em termos dos exemplos do que realizamos de forma concreta e alguns dos êxitos. Quanto aos desafios, talvez mencionaria dois rapidamente. O primeiro, eu diria, e isso continua a ser uma grande lacuna que frisamos, é a questão de inclusão. Em termos de política e o âmbito estruturas, nós continuamos com muitas políticas orientadoras que nos informam o que tem de ser feito, o que tem de ser feito. Mas, ao aprofundarmos um pouco mais na área e falar com as pessoas nas comunidades, concluímos que há uma lacuna entre a política e a realidade, que continua a existir. A questão de inclusão, por exemplo, sabemos que há um maior reconhecimento de que a exclusão causa o conflito. Contudo, em termos de orientação pragmática do que representa a inclusão significativa, e a inclusão significativa continua a ser um desafio no sentido de como possamos realizar essa meta. Continuamos a criar, em primeiro lugar, comunidades que sejam mais inclusivas. precisamos criar forças e instituições, forças de segurança e instituições, que atendem os interesses de mulheres, das mulheres em termos mais amplos, e a segurança verdadeira, para que alcancemos essa segurança verdadeira, que precisamos que seja inclusiva a segurança. Vou parando por aí e depois volto de mais pontos. Muito obrigada. Foi um início brilhante. Eu quero agora passar a palavra para o senhor. Da ponto de vista do senhor como líder militar, o senhor poderia falar sobre o papel do gênero em moldar os resultados em Senegal e em África como geral? E da ponto de vista do senhor como líder militar? Eu vou te agradecer. Permette-me, primeiro, de te agradecer pela convite. Mas eu também diria que as autoridades nos permitem participar e eu diria que nós estamos participando, nós participamos nesse seminário virtual e nós temos vários outros deveres porque entendemos esse assunto. e eu tenho trabalhado com o centro de África e com a SSS já há 20 anos e tudo o que eu digo agora ou hoje é parte da minha opinião pessoal e não estou a falar de um ponto de vista pessoal. Quero especificar primeiro que quando levamos em conta a questão de gênero, isso nos permite ter maior harmonia, a harmonia que precisamos em nossas sociedades, a estabilidade e digo harmonia porque se estamos a incluir a dimensão de gênero, estamos a incluir a forma que tenhamos todos os direitos no nível político, social e econômico também. E se nós levarmos em consideração a dimensão de gênero, isso nos permitirá criar as condições para a igualdade de forma a termos a certeza que homens e mulheres não são vítimas da discriminação e não importando se sejam homens ou mulheres. E isso é extremamente importante, mas também se nós levarmos em consideração as dimensões de gênero, nós podemos também obter a complementariedade que precisamos tanto na nossa sociedade, de forma que como uma sociedade nos permita conseguir resultados muito melhores, resultados que nós não poderíamos conseguir de outra forma que nós se não nos focássemos só nos homens. Agora, apesar disso, em termos da sua pergunta, eu fico muito contente em dizer que algumas regiões, como a região do Rio de Janeiro, onde as nossas autoridades entenderam esses princípios que eu acabo de mencionar, e como resultado adotaram políticas que têm um foco em três elementos. Primeiro de tudo, o protocolo da Carta da União Africana sobre Direitos das Mulheres, bem como as agendas das mulheres, paz e segurança. E nós estamos adotando políticas que estão alinhadas com esses três pilares estratégicos. E muitas organizações nas nossas sub-regiões, e há muitas organizações, não dá nem para lembrar de todas, mas há muitas organizações que fazem um trabalho excelente na integração do gênero em todas as atividades e políticas que, é claro, ajudaram a criar a estabilidade e segurança em nossa região. Entre essas organizações, tem a resposta, que é uma rede, e também a União do Rio, River Union, uma organização que resolve crises que acontecem nessa área, e também nós podemos falar sobre a rede de paz e segurança das mulheres na região. E essa organização fez muito trabalho na prevenção de conflitos e, é claro, muitos outros trabalhos, talvez vocês possam falar mais do que eu. E também a organização africana para a conciliação da paz, que fez muito trabalho para desenvolver e implementar os planos de ação nacional em relação à resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é no nível regional. Agora, no Senegal, nossos líderes entenderam que nós temos que integrar as mulheres também nas nossas forças de segurança e de segurança pública. É a única forma que nós podemos aumentar a segurança em nossos países. Então, nós começamos um esforço e uma decisão foi feita há muitos anos atrás para entregar as mulheres nas forças de segurança pública e forças armadas. Então, as mulheres hoje têm acesso a todas as secretarias de segurança do país e também Adotamos uma resolução para promover a paridade absolutamente igual entre homens e mulheres de forma que as suas instituições, sejam elas eleitas ou parcialmente eleitas, essa é uma forma que as mulheres tenham um acesso melhor a postos e posições e que possam, então, estar mais envolvidas no processo de tomada de decisões na área de segurança. E também na questão da política de igualdade de gênero, que permite que as mulheres sejam completamente integradas nos esforços para promover o desenvolvimento sustentável e também acrescentar valor a esse desenvolvimento sustentável. Em 2020, nós também adotamos uma lei que criminaliza a pedofilia e o estupro. Isso mostra que nós estamos fazendo um esforço para garantir que haja camadas de proteção adicional para as mulheres. Há muitas outras medidas que podem ser tomadas, esforços feitos por outras organizações, como a Rede de Mulheres e Solidariedade na África, que tem uma presença forte no Senegal, e também a presença da sociedade civil, que está muito envolvida em todos esses esforços. E depois eu posso voltar mais tarde sobre isso. Nós também temos um foco em promover a liderança feminina. Com a Deval, por exemplo, é um parceiro na África Ocidental, que está indo muito bem. E, recentemente, no nosso país e todo o país e todo o mundo, com essa pandemia, integrar a dimensão de gênero e envolver as mulheres na resposta à Covid no nível nacional nos permitiu ter resultados muito melhores do que teríamos se não tivesse envolvido o elemento feminino. E eu diria, em resposta à pergunta que me foi feita, e é claro que eu também posso responder outras perguntas e dar exemplos específicos das experiências que tivemos. Obrigado. General, muito obrigado. E nós vamos, gostei muito desse último exemplo da Covid-19 e a integração que fez fortalecer essa resposta. Doutora Bucca, você traz para nós a perspectiva do meio acadêmico. E eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, explicar as diferenças entre gênero e a mulher e paz e segurança. Falar um pouco sobre isso. E, dois, você fez uma pesquisa extensa nisso. Então, você poderia nos dizer o que é mais importante sobre a prática da pesquisa nos papéis que a mulher tem na segurança africana. Então, doutora, por favor, você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes e meus ilustres panelistas. Muito obrigado ao Africa Center por permitir esse evento. Eu me sinto muito privilegiado em fazer parte dessa discussão nesse tópico tão importante que é esse envolvimento, meu envolvimento da política nos últimos anos me ajuda. O que, quando nós tentamos desembarassar essa questão das mulheres e a segurança, é uma questão de definição. Eu acho que nós temos que iniciar num ponto que entendamos a diferença quando nós falamos em integração da pauta e a inclusão das mulheres e as instituições. Os dois lados. Quando nós falamos sobre essa pauta, falamos desse sistema reconstruído social que criou essa hierarquia de mulheres e homens. Mas fora da conversa acadêmica, essa questão das expectativas e o comportamento associados em ser uma rapariga, um rapaz, um homem, uma mulher, e quais são as regras sociais que estão associadas em ser um homem ou ser uma mulher. Muitas vezes nós falamos sobre complementariedade, que é verdade, mas muitas vezes é a definição dessa oposição entre um gênero e outro. E há cada vez mais provas, especialmente no mundo acadêmico, mas também nos meios feministas da África, que tentam desemaranhar essa ideia de gênero ser sempre em linha, o sexo e o gênero sempre em linha, na mesma linha. Isso é uma situação que você vê mesmo nas áreas de segurança. Quando nós falamos de analisar a nossa agenda de segurança, nós não estamos, só falamos no papel que as mulheres podem ter. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós tentamos entender a forma como os grupos recrutam seus participantes para se unirem a atividades extremistas e ilegais, nós temos que entender o papel que a mulher tenha e colocar nesses estratégias de recrutamento ou alguma coisa que impeça. Por exemplo, os homens se esperam que sejam provedores para suas famílias. Eles têm de fazer isso para atingir a masculinidade plena. E é cada vez mais possível fazer questões, lidar com as questões socioeconômicas dessa forma. Nós temos a evidência nesses grupos extremistas que usam essa narrativa que assim eles podem recrutar rapazes para suas fileiras. Não quer dizer que as mulheres e raparigas não tenham um papel nisso e nessas expectativas. E muitas vezes elas caem nessas narrativas para poder incluir os jovens, os rapazes a participar. Agora, há outros espaços que as mulheres veem que elas podem ficar nesses papéis de gênero para ajudar. Então, quando você se envolve na análise do gênero e a segurança, nos exige que olhemos não só as mulheres, mas também os homens. Porque com essas implamações que são feitas localmente, que estão ligadas às questões de recrutamento dos homens, é uma das causas raízes do problema. Quando nós falamos sobre a inclusão das mulheres, Então, nós estamos falando a nossa agenda para 2025 e tudo que foi desenvolvido pelo estabelecimento há 20 anos atrás. A cada nível de segurança, cada instituição, nós queremos ver essa integração, não só a inclusão. Eu acho que existe aqui uma sutileza entre essas duas palavras. Você pode incluir os homens nas instituições como são. Mas o que muitas instituições fazem quando não têm conhecimento, como fazer, promover essa igualdade de gênero, então, eles têm mais sucesso. O que a evidência demonstra é que a integração feminina, nós precisamos olhar para a agenda e analisar as formas pelas quais homens e mulheres podem florescer na instituição onde estão, exigindo uma análise das formas necessárias para promover a igualdade entre homens e mulheres. Nós entendemos que mulheres e homens têm necessidades diferentes, tradições diferentes, circunstâncias diferentes, mas também eles têm acesso igual, de acordo com a legislação da maior parte dos países, as normas internacionais, também têm acesso igual para instituições e serviços de seus países e organizações que são concebidos para protegê-las. E, dessa forma, a integração pede uma análise e a implementação de políticas para promover a igualdade de gênero e igualdade. Isso não só significa acrescentar mais mulheres, porque isso seria uma forma simbólica e não criar organizações de mulheres. Não é que as mulheres na sociedade, como homens, são diversas em classe, onde moram, se é urbano ou rural, e também o idioma que falam. Então, nos ajuda a nos distanciar um pouco das atividades simbólicas, de forma que a gente pode dizer, ah, sim, nós incluímos as mulheres. Então, isso já foi feito muito bem nos últimos dez anos, em termos da integração, para manter as mulheres em vários níveis e aspectos do governo, da sociedade de desenvolvimento. Eu acho que é impressionante vermos essa representação política na África, está muito avançada, não em todos, se você comparar com outras regiões do mundo. Essa representação é importante, é robusta, ela tem um impacto. E nós podemos falar um pouco mais sobre as barreiras e obstáculos mais tarde, mas uma vez que a gente estabeleça um quadro de como definir essas questões de gênero e mulheres, porque quando nós falamos dessa conversa, é importante incluir as mulheres. Eu acho que temos, então, conseguimos desembarassar essas diferenças ou desafios em termos de políticas e a realidade que acontece mesmo. Obrigado, eu acho que essas questões que definem são muito importantes. E também esses pontos que todos vocês fizeram sobre a natureza crítica que nós devemos promover. e isso, por conta dessas declarações e políticas, tem uma importância estratégica. Ela tem um impacto. Nós que somos estudiosos e envolvidos nesse campo, isso se torna importante. Se nós pudermos, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que pensassem... Nós falamos sobre a integração de gênero e o Dr. Job falou sobre essa questão da integração, que não é só aumentar o número de mulheres, tem uma função mais... mais funda. Eu gostaria que vocês falassem dessas barreiras para isso e o que é que vocês veem como os próximos passos a superar isso? O que é que está no caminho e o que é que deveria acontecer a partir das suas perspectivas? General, gostaria de começar com o senhor. O que é que o senhor vê como as barreiras para a integração de gênero? Se você está numa sala com colegas que são céticos sobre isso e eles duvidam da ideia de integrar as mulheres, como que você convenceria esses céticos? Muito obrigado. Os obstáculos à integração, elas têm razões diferentes. Podem ser ligados a construções sociais, pode ser ligada a modificações culturais também, costumes... Então, às vezes, é difícil mudar esses aspectos culturais. Isso pode levar tempo. Também pode haver uma conexão às suas crenças religiosas. Também pode ser... Em termos dos militares, por exemplo, nós somos uma instituição que é conhecida pela masculinidade e por sermos conservadores. Portanto, isso pode criar obstáculos à integração de gênero às mulheres nessa área particular. Mas também temos que ver com o interesse da mulher em certas instituições. Então, dependendo do país, os obstáculos e barreiras podem ser, muitas vezes, culturais. E a cultura, como vocês sabem, leva algum tempo para fazer essa mudança. Agora, se precisarmos ou se nós quisermos convencer os céticos, temos que entender o porquê, de onde vem esse ceticismo. Porque não são inimigos, eles, muitas vezes, têm tempo e têm razões perfeitamente racionais. Então, nós temos que ouvi-las, temos que entendê-las. para entendermos de onde vem esse ceticismo. Então, o que nós usamos na África é um instrumento que há uma análise dos interessados. Por exemplo, analisando os interessados, permite que você tenha uma ideia de o que fazer em seu projeto e se há uma sensação. Uma vez que você se identifica esses dois e põe o seu projeto, então, tem de entender o porquê que acontece. E essas razões permitem que vocês sejam ativistas para convencer aqueles que estão contra isso. e também podem afetar a mudança. Mas o processo deve ser levado com grande paciência, porque nós queremos mudar a mentalidade, estereótipos. Então, são realidades construídas socialmente e leva tempo para mudarmos isso. Então, há uma certa quantidade aqui de ensino, educação. Uma vez que a gente decida sobre uma integração completa, especialmente de mulheres nas forças armadas e de segurança, tivemos que começar, a partir de humildade, muita humildade. E dar as nossas mãos às organizações da sociedade civil especializadas e por muito tempo trabalhamos conjuntamente para revisar ou rever todos os documentos e durante esse estudo da lei, nós concluímos que não eram bem sensíveis às questões de gênero. Então, nós resolvemos mudar as leis de acordo e harmonizar, tentamos harmonizar essas leis, essas regras para que estivessem em conformidade. Assim, tivemos que implementar muito o ensino. Nós vimos os exemplos de outros países que já tinham integrado essas questões de mulheres e de gênero, convidamos feministas de Gabon, Mali, Gâmbia, Estados Unidos, que passaram três dias compartilhando conosco com as suas irmãs senegalesas as suas experiências, as suas experiências de seus países nesse esforço de integrar. isso nos permitiu aguarnear muitas lições, muito conhecimento que foi incluso num documento que nos ajudou a formular uma estratégia setorial em Senegal que foi muito útil e continuamos com o desenvolvimento dessa estratégia nacional para gênero. e isso utilizamos para comunicar com os líderes e tornar a sociedade senegalesa consciente e atrair mais mulheres à nossa entidade e elaborar documentos e leis que prestavam capacidades das mulheres e também alguns homens porque a questão de gênero é uma ciência a ser dominada senão é preciso ser estudado para entender todos os seus aspectos e assim desenvolver uma capacidade binária que permite-nos a cada vez que façamos uma decisão a levar em conta das necessidades específicas das mulheres como também dos homens foi isso que fizemos para superar as dificuldades que enfrentamos durante a integração das mulheres nas forças armadas e muito obrigado muito obrigado general estão surgindo muitas perguntas aqui na linha já eu vou apresentar duas a embaixadora e depois a passo para as perguntas do chat line a madame embaixadora a senhora falou mencionou que é um reconhecimento de que a exclusão gera o conflito e que a implementação desse princípio e agir sobre isso é difícil a senhora poderia abordar alguns desses passos que se faz para superar essas barreiras esses obstáculos muito obrigado mais uma vez é uma pergunta muito relevante já que muitas vezes em nosso trabalho temos essa tendência de elaborar sobre aquilo que continuamente declaramos tendo êxito mas nós muitas vezes evitamos as lacunas e as nossas falhas e o que podemos realizar em terreno eu vou falar um pouco mais sobre o que o general acaba de revelar especialmente no sentido dos obstáculos no sentido de atitude e essa é uma das barreiras que continuamente enfrentamos além disso espero que a doutora e a falem um pouco mais sobre esse fenômeno do ponto de vista acadêmico nós cada vez mais verificamos apesar do nosso progresso falta de ou insuficiente dados insuficiência de dados de análise de dados especialmente em termos dessas questões de gênero isso se vincula também a falta de especialistas técnicos precisamos de cada vez mais especialistas e iniciativas especializadas continuamos a sofrer essa lacuna portanto que também se vincula a como traduzimos esses esforços às ações estamos cada vez mais a verificar pesquisa no sentido do que é requerido os dados são cada vez mais confiáveis mas continuam insuficientes e um mapeamento insuficiente digamos das necessidades no sentido de planejamento de orçamento falamos muito de orçamentos que lavem em conta a questão de gênero mas esse fenômeno também se estende ao planeamento e as possibilidades a longo prazo temos que assegurar que não estamos a fazer mais mal do que bem e garantir que as nossas intervenções sejam eficazes isso vai além da paz e segurança clássica mas vai às questões mais amplas de desenvolvimento econômico um dos aspectos que conseguimos realizar era trabalhar cada vez mais com os grupos a nível de comunidade os grupos femininos a nível da comunidade e ligar isso mais com nosso trabalho de política se pudermos trabalhar com essas entidades lideradas por mulheres a nível da comunidade e garantir que tenham os recursos inclusive a capacidade técnica para trabalhar de forma mais estreita com as instituições dos países membros porque são estes que estão ali no terreno cada dia a trabalhar com as vítimas sobreviventes e as comunidades para elaborarem programas de prevenção e desenvolvimento e nos ajudar a desenvolver como sociedade além disso eu diria que precisamos também explorar cada vez mais os mecanismos que nos permitem a tomar passos mais concretos para fornecer o apoio necessário além da questão de recursos eu me referia ao comentário da doutora em termos de inclusão mas inclusão verdadeira e não somente inclusão para dizer olha temos x número de pessoas mas uma inclusão concreta em todo o processo seriam estes os meus comentários no sentido das barreiras e também de recomendações de como poderíamos abordá-los muito obrigado doutor doutora buca por favor talvez as suas recomendações mais importantes para superar essas barreiras eu acredito que um elemento importante que podemos todos reconhecer à medida que mudamos de direção no sentido de igualdade de gênero em todas as nossas sociedades assumimos que os debates sobre gênero surgem de países do oeste e que eles já esses países já realizaram essa igualdade isso é para a gente nós podemos debater eu sou acadêmica faço muita análise histórica e posso lhes dizer que muitos desses movimentos de igualdade de gênero tiveram sua origem em África isso tudo demora 20 anos para frente precisamos avaliar e é importante avaliar o que realizamos importante também reconhecer quanto tempo demora numa instituição militar para uma mulher entrar nas forças militares e subir pelas alas e quanto tempo demora para que possamos realmente acolher as mulheres numa instituição dessas o tempo é um companheiro importante para a medida que seguimos essa rota precisamos abordar de forma direta muitos desses desafios eu tendo trabalhado com governos e junto às diversas entidades de segurança um dos maiores desafios é como nós fazemos os participantes os interessados responsáveis uma vez que eles se aderem às questões de gênero à justiça de gênero nós temos planos de ação mas é muito difícil fazê-los que eles prestem contas e que eles reportem sobre questões de gênero um obstáculo é o fato que a União Africana desenvolveu um framework de resultados uma uma estrutura de resultados eu queria que fosse mais visível mais acessível isso para os interessados que estão a tentar a monitorar os resultados nós temos o indicador de 41 pontos online e podemos acessar por exemplo o país X desenvolveu um plano de ação como eles têm progredido isso que precisamos saber esse é um documento aprovado pelo governo o que estamos a fazer para implementar as metas que nós mesmos definimos o que tem me chocado é que à medida que eu estudo as leis as constituições dos vários países continua a haver resistência e esses documentos são para criar um consenso planos de ação nacionais são desenvolvimentos com organizações sociedade civil grupos femininos que dependem desses documentos uma vez estabelecidos continua resistência por parte de vários setores do governo eu não vou mencionar ninguém em particular mas se a constituição estipula que é preciso ter igualdade de gênero e uma porcentagem X de mulheres no parlamento ou nas forças armadas a resistência precisa ser posto ao lado e a lei precisa ser implementada e respeitada há questão de compromisso e há também a questão de como os interessados têm de ser têm de prestar contas eu concordo com os meus colegas quando falam de especialidade de perícia no sentido de implementação é difícil implementar essas políticas se aqueles que estão a desenvolvê-los têm boas intenções mas não gostam das ferramentas para conduzir análises sofisticadas isso nos leva a essa lacuna de conhecimento que a embaixadora mencionou é difícil desenvolver políticas apropriadas se não sabemos quais são os desafios deixa eu colocar a questão da segunda seguinte forma somos um negócio queremos melhorar a qualidade de trabalho o espaço que as pessoas trabalham precisamos engajar com os trabalhadores e perguntar exatamente o que precisam quais são especificamente os seus desafios quantos trabalham nesse definido espaço profissional é preciso guarnear os dados claros nesse sentido agora estamos a falar de mulheres no setor de segurança em todos os países africanos tendo os dados adequados das mulheres que agora fazem parte dessas instituições por vários motivos eu entendo a questão de segurança nacional não querendo abrir por completo os recursos das pessoas para ter acesso a tudo sobre o departamento de defesa isso eu entendo mas também requer um certo nível de coleta de dados de recolhimento de dados para que possamos mensurar e entender os nossos processos para sim desenvolvermos políticas que possam criar um ambiente em que as mulheres possam florescer o meu último ponto que eu acredito importante para lembrar e eu estou a falar do ponto de vista de uma mulher africana quando falamos sobre cultura o lugar das mulheres das mulheres em nossas tradições é essencial fundamental que reconhecemos o impacto da colonização sobre aquilo que percebemos como sendo a nossa cultura e os nossos papéis de gênero quando os colonos chegaram à África eles não esperavam encontrar guerrilheiras africanas mulheres intelectuais quem contribuía à economia isso alterou o processo de colonização precisamos então mais estudo nesse sentido para transformar atitudes e sobre o papel das mulheres nos vários setores econômico social e extrair o conhecimento que temos sobre os debates sobre gênero e o papel que as mulheres desempenhavam antes do tempo de colonização e quanto a essas atitudes de que culturalmente isso não é o que as mulheres africanas têm feito no passado estudiosos como eu muitas vezes concluíram que mulheres em grandes cargos não eram aberrações não eram exceções mas sim reflexões da nossa cultura como africanos precisamos engajar envolver-nos mais na educação pública sobre as nossas as nossas mães antes passadas e assim podemos sensibilizar as pessoas primeiro sobre a realidade da inclusão que essa inclusão não foi nada exportado para nós de outras culturas que faz parte da nossa herança cultural e também permite que as mulheres que atualmente trabalham nos setores que elas possam utilizar modelos fora dessas ideias de modelos militares e de instituições ocidentais e que saibam que são princípios inerantemente africanos e seguem as maneiras pela qual a igualdade fazia parte de muitas das nossas instituições de as são observações muito importantes nós estamos falando sobre essa pauta de segurança das mulheres mas poderíamos estar falando de qualquer outro país do mundo é um desafio universal e todos nós temos nossos números que são necessários para tal obrigado eu gostaria de agradecer ao nosso ilustre painel por essa excelente discussão e também quero agradecer a todos que fizeram perguntas hoje nós não podemos pegar todas as perguntas mas esse é o tipo de diálogos que iremos explorando em webinars no futuro olhando para essa questão da implementação da paz explorar isso mais mais fundo bem como essas questões das mulheres a sua integração lutar contra a violência são ótimas perguntas em muitos tópicos nós só começamos essa conversa hoje e mais esperamos ansiosos continuar com isso quero gostaria de agradecer os meus colegas do Africa Center e todo o trabalho técnico que acontece por trás dos bastidores tenham um bom dia agradeço aos nossos apresentadores por tempo dedicado e tudo ficará bem obrigado e até logo tchau 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 tchau